Olá a todos, nós estamos na paróquia Nossa Senhora da Esperança, onde foi realizado um grande trabalho de reforma. E o que revela todo esse processo de reforma? Revela principalmente uma preocupação, uma preocupação para com o belo, para com as pessoas que frequentam este lugar. Porque deste modo, as pessoas que aqui frequentam podem contemplar algo bem feito, algo que inspira a uma oração mais profunda. Pois muitas vezes as pessoas têm um ambiente de trabalho ou um ambiente residencial que não conseguem refletir a harmonia, o belo, a paz. E qual é o espaço que essas pessoas podem encontrar? É justamente o espaço da igreja. E o espaço religioso em geral possui alguns pontos fundamentais. Na igreja católica o principal ponto é a mesa do altar, a mesa da Eucaristia. Vale lembrar que a Eucaristia é uma palavra grega que vem de euficaristias, ação de graças, o que recorda o memorial da última ceia. Outro ponto muito forte na liturgia romana é o ambão da palavra, que é também chamado de mesa da palavra, onde são proclamadas as leituras. Temos também aqui no outro ponto a pia participal, sacramento de entrada na comunidade, na eclésia em grego. Vamos agora para a parte das pinturas. Temos ao fundo, junto ao sacrário, dois anjos em sentido de adoração, que contemplam o sacrário aqui presente. E temos também a ramificação de folhagens, que atuam como um elemento decorativo. Aqui mais ao centro, temos a imagem do Cristo Pantocrato e abaixo uma folhagem que também recorda a árvore da vida. O Cristo sustenta a palavra porque ele é o Logos, o Logos em grego, o verbo encarnado. E na auréola temos as letras Ômicron, Ômega e Ni, que representam o On, o Ser, o Logos. Aqui temos uma referência à padroeira da paróquia, Nossa Senhora da Esperança, com a primeira missa no Brasil. Então, temos Pedro Álvares Cabral, que mostra a imagem que está aqui colocada. E aqui o padre, numa celebração, com os índios, o coroinha, a índia ali abaixo. E temos também os arranjos florais, que fazem uma simetria com os arranjos florais, também utilizados nos anjos. No decorrer da igreja, temos a presença dos apóstolos, aqui representados em cores neutras, representando o que? Representando a unidade. E essa unidade é representada em formas e cores, através do ocre, que nós podemos perceber, desse amarronzado e das vestes brancas e levemente amareladas, que são as mesmas cores presentes lá na frente, no Cristo Pantocrato. Então, conseguimos ter uma unidade cromática e estilística em todo o espaço da igreja. O que recorda aquela preocupação que São Paulo Apóstolo coloca, que a igreja representa o corpo místico de Cristo. Corpus Místicum. Portanto, a unidade do corpo místico de Cristo está simbolizada através das cores e formas aqui presentes nos apóstolos. E uma das fontes de referência que sempre utilizo, uma delas é a fonte bizantina. Aqui nós temos uma inspiração bizantina com aspectos da arte contemporânea também, mas usados com bastante serenidade. Com isso, fico muito contente por estar mostrando todo esse trabalho. Muito obrigada a todos. Glória a Deus e até logo. Glória a Deus e até logo.